Estamos aqui na beira do rio Paranaíba, acompanhando aqui a polícia militar numa grande apreensão aí de drogas e armas. A princípio aí, dez armas de fogo foram apreendidas e a reportagem está acompanhando todo o trabalho aí da polícia militar nesse fato aqui sobre esse fato aqui. A gente está aqui ao vivo aqui no meio do mato, acompanhando. Bom, Sr. Tenente, o sargento Faria também já tirando aqui algumas informações. Dez armas de fogo apreendidas. São quantas? Uma pistola e nove revólveres. Nove revólveres. O pessoal está aqui trabalhando. Então, aqui, a gente dá licença aqui, é um local de difícil acesso, né? A gente está vendo aqui uma mata, o rio Paranaíba aqui no fundo e a gente está acompanhando todo esse fato, esse trabalho. A polícia militar já está saindo aqui do local, acompanhando aqui. Está aqui o sargento Hermes, está aqui toda a polícia militar, o sargento aqui, o pessoal saindo aqui do local, difícil acesso. Onde eles localizaram essa droga e essa arma de fogo. A gente está acompanhando aqui todo o trabalho, descendo o morro aqui. E vale ressaltar o trabalho da polícia militar, né? Local difícil acesso, trabalho de inteligência, levantamentos. Aí a gente está vendo aqui o comandante do batalhão também aqui, empenhado no trabalho. O comandante da 86, o capitão Ferreira também no local aqui, no trabalho de localização. Muita droga, arma de fogo apreendida aí pela polícia militar aqui em Patros de Minas. E a gente está aqui, o capitão Ferreira. A gente acompanhando aqui o local. Vocês veem aqui, a gente está vendo aqui o local, né? Aqui os trabalhos. O comandante do batalhão também empenhado aqui no local, dando apoio, né? Ao trabalho. A gente está vendo aqui um... Bem na beira do rio, bem na beira do rio mesmo. A gente tem que valorizar bastante o trabalho da polícia militar nesse difícil trabalho. E a gente está vendo aqui as armas, os materiais aqui apreendidos. A droga foi encontrada aqui nesse local. O buraco é onde a droga estava. E aqui, ó, um buraco aqui onde a droga estava. A droga estava fracionada, bastante sacola... Aqui a gente vê aqui os trabalhos aqui da polícia. Aqui se encontra também o comandante da polícia. Todo o material já foi recolhido. E a gente daqui a pouquinho tem mais detalhes desse fato. Retornando aqui do local, nós estamos aqui com o capitão Ferreira, comandante da 86. Falando desse belo trabalho da polícia, né? Capitão, localizando aproximadamente 10 armas de fogo e muita droga. Como é que foi o trabalho aí do trabalho da polícia? Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a comunidade, porque foi através de denúncia da própria comunidade que um traficante aqui da parte baixa da cidade estaria escondendo, utilizando a mata para esconder drogas e armas. E através dessa denúncia, nós conseguimos fazer uma vigilância no local. E assim que a gente percebeu que o cidadão aproximou, sinalizou o local, nós aproximamos, fizemos uma vistoria mais minuciosa e conseguimos localizar aí 10 armas de fogo, munições, ouro, né? Ouro, muita droga, craque, maconha, né? Deve ter, nós não pesamos ainda, mas tem mais de 10 quilos de droga aproximadamente. E outros materiais utilizados para a venda e a comercialização de drogas. Então, nós acreditamos que foi um golpe que nós demos grande no tráfico de drogas aqui em Patos de Minas. Acreditamos ainda que essas armas de fogo possam estar envolvidas com alguns homicídios tentados e consumados na cidade. Nós estaremos repassando esse material todo à Polícia Civil, que vai ficar encarregado de fazer as demais diligências, perícia. E, mais uma vez, nós agradecemos o empenho dos policiais, o empenho da comunidade e nós continuaremos com esse trabalho árduo retirar armas, drogas, isso impacta na criminalidade violenta, isso expõe a sociedade, expõe risco e nós estamos aí. A Polícia Militar de outurnamente trabalhando para dar uma paz social, uma tranquilidade melhor para as pessoas em Patos de Minas. E a gente, eu estou acompanhando aqui no local, um local de difícil acesso, inclusive essa droga parece que estava num buraco. Estava enterrada, assim, foi muito difícil a localização, mas devido à persistência, o profissionalismo dos militares que trabalham nessa ocorrência e vários militares. Nós, assim, trabalhamos em equipe, ninguém faz nada sozinho, então nós agradecemos o apoio de todos os militares, juntamente com a comunidade. A Polícia tem um suspeito de quem seja o dono de todo esse material? Inclusive já foi preso, já foi conduzido para a delegacia e posteriormente serão passadas maiores informações.